Olha, Vinícius Júnior, com o poder do goleiro, entrou! Fábio gol! Do Fábio gol! Vi, vi, Vinícius Júnior! Pela primeira vez ele trabalhou pela Neyuka, foi na meia direita. Quando o goleiro Everson saiu, ele deu um balãozinho. A bola foi chorando no fundo do barbante. Vinícius Júnior, no passe do Coeja, acredite! Está dividida na entrada da Grediária e abre a contagem agora. 40, 40 de jogo. Abre a contagem o Flamengo, Vinícius Júnior, que avisa 20 agora. Flamengo! 1, 0! E os detalhes de um são... Alô, galera do Mengão, faz a festa, faz a festa! O detalhe foi um bolão que o Coeja mandou pra ele. O Vinícius Júnior penetrou livre, livre. Goleirão saltou, tá apavorado, é, versão. Ele deu um toquinho sutil para o fundo do barbante. Vinícius Júnior faz o primeiro do Mengão no Castelão. Que... Sué! O Coeja distribuiu o jogo pra Vinícius Júnior, o pico esquerdo da grande área. Clariu apontou, atirou, salvou o Everson! Um balaço de endereço certo. Recuperou o Rodinei, paguetá o Rodinei. Entrou na área, olha o Vinícius Júnior escorou, entrou! Salve! Gol do Flamengo! Vive Vinícius Júnior, aos sete minutos no segundo tempo, aumentando a vantagem agora! Salve! Foi! Zero! E aí, Wagner Menezes! Da participação do Vinícius Júnior, que começou a jogada numa bomba de fora da área, Everson já tinha salvado naquele instante, seria o gol do Flamengo. A bola sobrou para o Rodinei, tabelou com o Paquetá, recebeu na frente, E quando ele cruza lateralmente, o Vinícius Júnior estava dentro, praticamente dentro do gol, Apenas para completar, sem goleiro, esportinho da grande inimiga! Vinícius Júnior, Bergão, 2 a 0, garotinho! A bola sobrou para o Flamengo, o Flamengo ganha por 2 a 0, 2 gols de Vinícius Júnior, Um aos 40 do primeiro tempo, o outro aos 7 do segundo, Correio Rodinei, bateu pelo alto, subiu o cabeçado, ele paquetá, completou na cabeçada, O Diego entrou! Gol! Do Flamengo! Diego corre para apostar o escudo do Flamengo para a galera do Brunegas, Sobe a escadaria e vai correr o abraço da galera aos 25, O gol do Diego no cabeça agora! Zero! A primeira cabeçada foi do Paquetá, na segunda, Diego botou no barbante, ainda bateu no travessão, Vengão 3 a 0, pode crer! E aí, Wagner, beleza! E o detalhe é que o Dourado quase atrapalhou o gol do Diego, garotinho! Ele veio como raio, não estava impedido, completou de cabeça, Mas o detalhe foi após o gol, ele atravessou o gramado inteiro e foi comemorar com a galera, Puxando a camisa, dizendo que isso aqui é Mengão, isso aqui é Flamengo! Diego se ajoelhou, abriu os braços e agradeceu o carinho! Explodindo da grande inimiga! Mengão 3 a 0, acabou o jogo, né, garotinho? É verdade, Apolinho! E aí, a gente já viu o jogo, né, garotinho, e pago o jogo! A gente já viu a péssica de um corte, E aí, gente já aprovechou o tempo para a gente, E aí, até agora, a gente já viu... E aí, vamos lá!